Mano, eu basicamente fico impressionado como Call of Duty e COD são jogos gigantes, né? Eu não sou muito fã desse tipo de jogo, são poucos jogos que eu joguei, mas eu sei e entendo realmente o tamanho que essas franquias são e o absurdo de dinheiro que elas dão. Porém, existem coisas que não devem ser aceitas, ou pelo menos criticadas. Por mais que isso não vá mudar, provavelmente, a gente critica aqui. E hoje nós vamos falar de uma coisa que está dividindo um pouco a internet. Ao mesmo tempo que o jogo está fazendo extremamente sucesso e muita gente gostou, achou bonito. Muita gente, ao ver os detalhes do jogo, alguns pontos em específicos estão ficando bem decepcionados, estão até criticando o jogo pelo fato de que simplesmente ele é capado, eu poderia dizer. Ele está vindo pelo mesmo preço, com menos conteúdo. Então nós vamos comentar sobre isso aqui, vamos falar sobre o Call of Duty anunciado, vamos falar sobre essa prática aí que a EA também é mestre, né? Põe aquele meme ali dos caras dando a mão, EA e Nintendo, basicamente. E vamos falar dessa prática que está cada vez mais comum na indústria. Então, né? Battlefield teve aí mais um trailer mostrado, né? E pelo que eu vi lá no canal do BRQS Edu, parece que ia ter gameplay também, mas teve alguém que vazou, vazou ali a gameplay. Então parece que a EA proibiu de mostrar a gameplay por enquanto. Sempre tem esses afobados que quer sair quebrando os negócios e aí prejudica todo mundo, né? Mas, enfim. O Battlefield aí, né? Ele é um jogo com uma temática futurista. Muita gente aí está criticando, achando que o jogo pegou e embarcou nos Infinity Warfare da vida, que é extremamente futurista. Não. É pelo nome dele, você vê, ele passa em 2042, mas não é algo extremamente futurista. É algo que muita gente chama de pré-futurista. Ele realmente não parece, pelo menos na minha visão, do ano 2042. Talvez as coisas seriam um pouco mais avançadas que aqui. Mas, enfim. Ele se passa um pouco no futuro, mas ele não é um jogo estritamente futurista como os Call of Duty fizeram no passado, tá? E aí, né? O mundo está em caos. A humanidade está enfrentando uma crise absurda. Os americanos e os russos, eles entram aí novamente em conflito, né? E aí, eles começam a recorrer a um novo tipo de soldado, que são os Non-Patriots, que basicamente são grupos aí que não tem lado definido, né? E eles se adaptam a esse mundo aí pra lutar e blá 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 blá. E basicamente, a gente vai assumir aí o local desses jogadores, beleza? Basicamente, esse daqui é o core do jogo. O jogo tem três modos de jogos aí no online, tá? O modo clássico, o modo mais esquadrão. E, pelo visto, não teremos o modo Battle Royale aqui. Estranho, né? Porque é algo que realmente dá uma receita muito boa. Eu acho que o COD ficou até feliz com isso, a Activision. Porque seria um concorrente à altura. Mas eu acho que no futuro eles devem lançar. Eles não vão resistir, mano. A gente tá falando da EA, né, velho? O que que dá dinheiro a EA lança, tá ligado? A gente vai ter também classes e personagens, como Wreck, um Assault, Suporte, Engenheiro. Tá? E cada uma aí tem habilidades específicas, habilidades únicas. Vai ter armamentos personalizáveis e etc. Esse aqui eu resumo basicamente. E se vocês estão vendo aí, eu não mencionei sobre campanha, né? Pois é, esse é um dos motivos das críticas de muita gente, né? E aqui é o fato de que o jogo não tem campanha. Call of Duty já fez isso, a galera não curtiu tanto. E é o que estão fazendo agora. E a galera também não tá curtindo tanto. Aí você vai falar, Ah, mas ninguém liga pra campanha de Battlefield, basicamente. Se você não liga, não quer dizer que todo mundo é igual você. Muita gente sim gosta. As campanhas não são grande coisas, obviamente. Mas é conteúdo pro jogo, é uma coisa a mais. Sei lá, você não tá afim de jogar, você joga um pouquinho da campanha. Você tá offline, você pode jogar um pouquinho da campanha. Você pode curtir. Tem gente que tem campanhas do BF até que são consideradas boas. Outras são mais fracas mesmo. Mas tem gente que joga. Eu particularmente, por exemplo, eu jogo bastante a campanha quando eu jogo esses jogos aí. Que eu acabo curtindo até um pouquinho mais que o multiplayer. Depois que eu vou pro multiplayer, que eu sou ruim pra caramba nesse tipo de jogo. Eu gosto, às vezes, de curtir a campanha do jogo. Por que não? E aí, né? É o que eu falei. É um jogo capado. Porque eles tiraram a campanha, mas eles não tiraram o preço. Então você tem o mesmo preço de 60 dólares. E 70 dólares na nova geração, que a gente vai falar sobre isso também. Tá? E, basicamente, você vai comprar um jogo. Vai ser igual o Resident Evil, que a gente criticou aqui também. O 3, o remake. Que ele cortava conteúdo, mas ele ainda cobrava um preço normal de jogo, né? Você não tem, por exemplo. Ah, já que não tivemos o trabalho de pagar dublador. Pagar ali coisas de captura, né? Pra fazer a campanha que dá gasto. A gente vai diminuir 10 dólares no valor. É óbvio que a EA não vai fazer isso. Ela não vai diminuir. Ela vai pegar, vai remover um recurso que tinha no jogo. Tornando o desenvolvimento dele aí mais barato. Mas vai vender pro mesmo preço pra você. Que é isso que todas as empresas estão começando a fazer hoje. Víde aí, vários que a gente já mencionou aqui no canal. Né? E como se não bastasse, né? O jogo tá caro, né? Lá fora tá 60 dólares. Aqui tá chegando a 300 reais. Mas, como muitas outras empresas, né? Que dão dando update gratuito aí. A EA não vai te dar update gratuito. Então, se você quiser jogar lá no PS5. Você vai ter que comprar a versão de PS5. Eu não achei aqui versão de update. Que você paga a diferença. Eu não vi, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Mas, pelo que eu vi. Você tem que comprar de novo o jogo. Se você quiser jogar no PS5 no futuro. Tá? E você não pode comprar a versão de PS5 pra jogar no PS4. Porque ela tem diferenças. Os mapas são maiores. Você tem mais suporte a jogadores por causa da nova geração. Então, ela é melhorada realmente, né? É uma geração nova. Como um dos jogos que melhoram. Mas, você aí vai ter que pagar por isso. E você não pode, aí, pelo que eu vi ainda. Você não pode fazer o upgrade de uma versão pra outra. A não ser que você compre essa versão inteira. E isso pode ser algo que pode, no futuro, eles lançarem. Porque ainda tá no lançamento, né? Você geralmente não vai comprar já querendo fazer o upgrade. Dificilmente. Então, pode ser que eles lancem depois essa versão de upgrade. Mas, não sei também. Pode ser que você tenha que comprar um outro jogo. Dito que eles são mercenários, né? E como vocês viram aí na thumb. Sim. Se você quiser ter a versão dos dois jogos que lançam, né? Dois jogos aí lançados no PS4, no PS5, no Xbox One, no Xbox Series X. Se você quiser ter dois, sei lá, você tem, você... Às vezes tá na casa do seu pai, que tem um PS4. E você volta pra sua, por exemplo, você não mora com seu pai. Você tem um PS5 e você gostaria de jogar lá. Esquece. Você vai ter que comprar a versão completa, que custa 600 reais. Sim. Você vai pagar mais da metade de um salário mínimo, 600 reais. Porque a EA não te dá o update gratuito dessas versões. Então, você vai ter que fazer isso. Claro que se você estiver no PS4, a versão do PS4 deve funcionar no PS5. Mas vice-versa, não vai funcionar. Então, se você quiser aí ter os dois jogos e a adição completa, é a bagatela de 600 pila. Então, né? O que nós temos? O que a EA fez aqui com a galera? Né? Você não tem cross-player form. Você não vai poder jogar com a galera do PS5 estando no PS4 multiplayer. Porque tem diferença de mapa, tem diferença de players. Tá? Você vai pagar mais caro aí por um jogo cortado, com conteúdos cortados. Porque você não tem a campanha dele. Então, você vai pagar basicamente 600 reais, se você quiser jogar as duas versões. 300, 340 reais por um jogo apenas multiplayer. Eu acho um tiro no pé porque, sei lá, se eu jogo os dois jogos, por que eu vou comprar o Battlefield se eu tenho o Skod, né? Mais barato. Ali, só por uma campanha. Só por um multiplayer, no caso, né? Você tem que ser muito fã pra comprar. É óbvio que jogo nenhum quase vale você comprar o preço cheio. Ainda menos, por mais que você ainda não tenha jogado, né? Ainda menos, um jogo que está cortado de uma empresa duvidosa como a EA. Então, basicamente, essa é a informação que eu queria aqui passar pra vocês. O Battlefield está caríssimo. Você vai pagar o preço cheio em um jogo sem campanha, só com multiplayer. Ou seja, conteúdos cortados. Se você quiser jogar as duas versões, você vai ter que pagar 600 pila. É extremamente absurdo por parte da EA, né? Obviamente que lá fora também eu acho isso caro. Embora a galera reclame menos. Mas, ainda assim, também é caro e é bem abusivo esse preço. E um cenário onde a maioria das empresas, né? Estão indo lá e fazendo um update bom de próxima geração. Lançando um update bom de próxima geração. E não cobrando por isso, né? Mas, a gente está falando da EA e é isso que acontece. Basicamente, esse aqui é o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!